Três pré-candidatos nas eleições municipais de 2024 têm mantidos pelo STJ os efeitos de condenações com base na lei da ficha limpa. O pedido de três pré-candidatos que vão disputar as eleições municipais foi para suspender os efeitos de condenações mantidas por decisão colegiada de segunda instância que podem impedir que eles participem da disputa eleitoral por conta da lei da ficha limpa. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, não conheceu dos pedidos apresentados. O primeiro pré-candidato foi condenado a um ano de reclusão em regime aberto, pois no último ano de mandato como prefeito de Ibiúna, São Paulo, em 2016, ordenou despesas que não podiam ser pagas no mesmo exercício financeiro. Já no segundo caso, houve a condenação de um político a dois anos e oito meses de detenção em regime semiaberto por fraude em licitação. E quanto ao terceiro pré-candidato, ele foi condenado a dois anos de reclusão em regime aberto pela prática de peculato quando era vereador de Itabirito, Minas Gerais, no ano de 2011. Ao não conhecer do pedido dos pré-candidatos, o ministro Og Fernandes concluiu que não é o caso de análise antecipada sobre a suspensão das condenações em nenhuma das três situações.